Música Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em podermos entrar na tua casa, no teu trabalho, ou mesmo onde você estiver, tendo acesso à internet, podendo nos acompanhar pelo YouTube, podendo nos acompanhar pela grade de programação da TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos a mais um programa. Antes de iniciarmos o nosso tema, antes de iniciarmos os comentários, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Através do nosso WhatsApp, você poderá mandar a sua sugestão, a sua mensagem, a sua dúvida, a sua indagação, a sua colocação. A sua sugestão para melhorarmos, então a sua participação, ela é vista por nós sempre, com muito carinho, sempre com muita atenção. O nosso número é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. E se algum amigo estiver nos assistindo fora do Brasil, acrescentar mais 55. Querida amiga, querido amigo, como é que foi a tua semana? Como é que tem sido os teus dias? Já estamos aí caminhando para os últimos meses do ano de 2018. Qual o balanço que você faz do teu ano? Como foi com os filhos? Como foi com o companheiro? Como foi com a companheira? Como foi o desenvolvimento do relacionamento com a família? E hoje, nós vamos estudar o capítulo de número 50, desta obra que, no meu modo de ver, é uma obra valiosíssima, que vale a pena nós estudarmos e darmos a atenção. O Espírito da Verdade. É um livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje, nós vamos ver a mensagem titulada Maternidade. É um tema curioso. É um tema palpitante. E é um tema que gera muito celeuma. É um tema que, na atualidade, nós vemos muitas pessoas com opiniões opostas. E num Facebook, ou mesmo nos vídeos no YouTube, ou num jornal, sempre mostrando posições contraditórias. O nosso objetivo é estudarmos esta mensagem de André Luiz, sem criarmos celeuma, sem puxarmos para este ou para aquele lado. A maternidade, sem sombra de dúvida, é uma das grandes oportunidades que concede à mãe, que concede ao pai, de aumentarem a família, de darem continuidade, já que nós temos a oportunidade de reencarnarmos, assumindo um novo corpo físico. Então, é um tema que merece, da nossa parte, sempre muita atenção, muito carinho. E André Luiz fala de um modo muito objetivo, muito certeiro, com muita prudência, com muita cautela. É um livro que já tem algumas décadas, mas ele se faz muito atual. Então, nós vamos lendo, comentando, lendo, comentando, como fazemos habitualmente. Esta mensagem, ela é um estudo do capítulo 14º, item 1º, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito, o amigo, nos fala, vemos em cada manifestação da vida, determinada meta de desenvolvimento, qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se. Aqui nós observamos que Deus, na sua beleza, na sua justiça, no seu amor, nos dá as ferramentas para o nosso desenvolvimento. Às vezes, aquele corpo deficitário é uma oportunidade que nós temos de crescimento. Às vezes, aquele local de trabalho, convidando-nos à prudência, convidando-nos a enxergarmos os outros com outros olhos, encararmos a nossa responsabilidade profissional com outros olhos, seja em que segmento for da vida, seja em que altura da vida for, nós temos as ferramentas necessárias que Deus nos deu para o nosso próprio desenvolvimento. Haverá fases da nossa vida em que nós somos convidados a trabalharmos mais, profissionalmente falando, para termos a nossa casa, para termos o nosso carro, para ampliarmos a nossa família, aumentando-se também os seus gastos. Haverá aquelas fases em que, muitas vezes, bate na porta da nossa casa uma doença, uma enfermidade, convidando-nos a irmos num tempo mais devagar, numa rotina mais calma. Cada fase da nossa vida, ela quer nos ensinar e nos mostrar uma coisa. Agora, eu tenho que ter olhos e percepções para ver o que a vida quer me ensinar e o que a vida quer me mostrar. Se eu continuar com aquele olhar negativo, com aquele olhar pessimista, com aquela conversa, sempre voltado para o lado equivocado, seja envolvendo a família, o trabalho, o governo, a sociedade, as religiões, infelizmente a minha visão será míope. Não é que é para eu passar a mão na cabeça do equívoco dos outros, nem na minha própria cabeça, mas é ver que do nosso lado tem desgraças, coisas ruins, mas também tem pessoas boas, pessoas honestas, gestos e atitudes nobres. Então, nós pegamos Itapira, cidade onde residimos, onde trabalhamos profissionalmente e colaboramos com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Aqui nós temos também um alto índice de drogas, aqui nós temos também assaltos, isto, aquilo, mas em contrapartida, numa cidade pequena como a nossa, com aproximadamente 80 mil habitantes, nós também temos muitas instituições espíritas e não espíritas dando sopa, visitando asilo ou lares para idosos. Temos muitas instituições que vão até o hospital fazer os doentes rirem, vestidos muitas vezes de palhaço. Então, nós temos muita coisa de ruim na nossa cidade? Temos, mas nós também temos muitas coisas boas que não são ditas, que não são mensuradas, que não saem numa matéria de jornal. Então, tem muita pessoa boa trabalhando no bem, dizendo ser cristão ou não cristão. É esse o convite que André Luiz nos convida na primeira frase da mensagem. Continua ele. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino, que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Sem sombra de dúvida, nós temos a oportunidade de acompanhar que dentro de uma mesma família reencarnam todo tipo de espírito. Espíritos que temos afinidade, espíritos que temos antipatia, espíritos que olhamos para a mãe, para o pai, para os irmãos, não temos nem amor e nem ódio, não sentimos nada. Muitas vezes estamos pela primeira vez com a maioria daqueles componentes familiares. E nós temos a oportunidade de ver que muitas vezes a mãe recebe no seu próprio ventre aquele obsessor que ontem prejudicou tanto a sua vida. Ou recebe no seu ventre aquele espírito que ela perseguiu, destruiu o casamento, matou, feriu. Então existe tudo isso. Por isso, por exemplo, desses reencontros dolorosos, como justificar uma depressão pós-parto? Já que a maioria dos casais, a maioria das mulheres sonham em ser mãe. E quando vem o rebento abençoado, o rebento divino, de repente a mãe não consegue muitas vezes dar mamá para a criança. Então nós vemos, lógico, não podemos generalizar e não podemos tacar tudo na condição dos reencontros difíceis. Mas muitas vezes o que leva uma mãe, por exemplo, a abandonar o teu filho, como nós já vimos, num cesto de lixo, dar para a adoção, são esses reencontros. Eles não se lembram, pelo véu do esquecimento, mas a energia antipática faz com que eles remontem ao passado. E isso gera para eles esses momentos de indagação, esses momentos de dúvida, esses momentos de incerteza, em que muitas vezes se leva uma encarnação toda a um fiasco, pela falta de percepção no lidar com estas situações que Deus permite. Nós vivemos num mundo que vemos de tudo. Nós vemos de tudo neste mundo de expiações e de provas. Nós vemos pessoas que ainda carregam consigo uma docilidade, mas nós vemos pessoas que carregam consigo ainda uma raiva, um ódio, e que realmente vibra e torce para que aquela empresa não vá para frente, que aquela religião não dê certo, que aquele centro espírita não prospere, e que o lar, que aquele casal não se harmonize. Infelizmente, nós temos tudo isto. Vivemos num mundo em que a maldade ainda rege a maioria dos corações humanos. Ainda não temos uma justiça que para todos trata do mesmo modo. Ainda não temos uma saúde que atende a todos por igual. Ainda não temos uma educação em que todos chegarão a ter a mesma oportunidade de desenvolvimento intelectual. E, infelizmente, nos lares, por não haver uma boa base, muitas companheiras, muitos companheiros se refugiam nas drogas, na sexualidade desregrada ou em qualquer outra vicissitude que a vida nos convida a caminhar. E o caminho da maternidade e o caminho da paternidade é uma responsabilidade que Deus deu àquela mulher e àquele homem. Então, é uma responsabilidade que não podemos transferir. É uma responsabilidade do pai e da mãe. O avô e a avó, por mais que amem, não têm a responsabilidade de educar. A creche, por mais que os seus zeladores tratem com amor, não têm a função de educar. A educação vem de casa e o desenvolvimento intelectual vem da escola. Pela inversão de valores, nós hoje vemos toda uma cadeia corrompida, em que os pais tacam para a creche e para a escola a finalidade de educar. Vem sem princípios morais e éticos, o que vai ser de uma geração daqui a 10, 20, 30 anos? É para se pensar. É para se analisar. Se eu quero ser mãe, se eu quero ser pai, porque educar um filho não depende só da mãe, também tem a participação do pai. Se eu quero ter um filho, se eu quero ter uma filha, que eu esteja ciente da responsabilidade que o é de encaminhar aquela criança para o caminho do bem e da honestidade. No segundo bloco, daremos continuidade nesta temática. Muito feliz que André Luiz nos deixa. Antes, gostaria de convidar os amigos a entrar em contato conosco através do WhatsApp. O nosso número é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. E se você reside fora do Brasil, acrescentar antes do número mais 55. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Queridos amigos, estamos retornando com o segundo bloco do nosso programa Jesus e o Espiritismo. Agradeço a TV Mundo Maior pela oportunidade que vem me dando, pelo carinho que me atende sempre com muito amor, com muito respeito. A minha gratidão ao dirigente, ao André Marouço, aos funcionários, às casas André Luiz e a você, o nosso telespectador. E nós sabemos das dificuldades de manter uma TV e uma rádio no ar. E eu gostaria de convidar os amigos a conhecer o site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br. E lá você vai ver algumas maneiras de você ajudar, de você colaborar com esta emissora, com a Rádio Boa Nova, que fazem parte deste grande movimento de divulgar o Espiritismo através da comunicação. Se você está gostando do nosso programa, está nos conhecendo agora, quer assistir aos programas anteriores, Nós mandamos o programa inédito para a TV Mundo Maior e depois nós colocamos no nosso canal do YouTube, da TV Acaminho da Luz. Se você quiser, se inscreva no canal, conheça o canal, youtube.com.br tvacaminhodaluz. A sua inscrição é muito importante. Então nós vamos dar continuidade, estamos vendo hoje o capítulo de número 50, que aumenta a maternidade, composto do livro O Espírito da Verdade. Parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Continua André Luiz nos dizendo, Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita. As mães guardam as chaves de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães infelizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Aqui nós observamos este paralelo que o Espírito de André Luiz faz a respeito da maternidade e dos dias atuais, em que vem também do mesmo modo que dissemos no primeiro bloco, existem Espíritos reencarnando de toda a natureza. Espíritos com compromisso consigo, Espíritos com compromisso com uma religião, Espíritos com compromisso na política, Espíritos com compromisso na medicina, Espíritos com compromisso no desenvolvimento de novas drogas. Então nós temos infinidade, uma infinidade de Espíritos reencarnando. Espíritos que vêm para procurar o burilamento de sua própria alma, Espíritos que vêm com a oportunidade de procurar o reajuste com aquele pai, com aquela mãe, ou com aquele casamento provacional, com aqueles filhos provacionais. Cada um de nós nos encontramos com compromisso a ser desenvolvido. Uns na área da intelectualidade, outros na área da moralidade, outros na área da espiritualidade. Mas cada um de nós estamos à busca e à luta de encontrarmos o nosso próprio eu, a nossa própria essência, a finalidade pela qual nós nos encontramos aqui. Todos nós desenvolvemos um papel, seja para a luz, seja para as trevas. Ah, André, mas todos que reencarnam não vêm com compromisso de ajudar no progresso da humanidade? É evidente que não. Ao lermos as obras do Espírito de André Luiz, nós passamos a verificar que tem nessas colônias espirituais inferiores um departamento de reencarnação, em que eles preparam pessoas também, já que no Livro dos Espíritos nos disse que é impossível parar a marcha do progresso, mas é possível sim, estagnarmos, pararmos, frearmos, estas entidades infelizes preparam Espíritos do mesmo teor para vir numa religião, para vir numa política, para vir numa ciência e atravancar, parar momentaneamente o progresso. E é o que nós temos visto com muitos pesares aí fora. Pessoas que em vez de agregar, pessoas que em vez de ajudar, pessoas que em vez de somar, elas dividem, elas causam celeumas, elas jogam uma pessoa contra a outra até atingir o seu objetivo. Então, do mesmo modo que o mundo espiritual superior funciona de modo harmonioso e no modo disciplinado, o mundo inferior também tem todo um rigor e toda uma disciplina, como nos fala o próprio André Luiz em algumas obras como, por exemplo, Libertação, aquela cidade estranha, aquela cidade dos dragoneses, em que nós vemos toda uma população vivendo sob um regime de hipnose, em que caminhavam quase que numa animalidade, mas sempre ouvindo a voz daquele líder e o seguindo, na maioria das vezes, cegamente. E esses mesmos líderes, quando estão do outro lado da vida, ao emitirem um pensamento a estas entidades, é como se ativassem uma chave e eles relembrassem no seu inconsciente o papel que lhes cabe. Então, nós vemos que tudo isto Deus permite. Muitas vezes a pessoa pode perguntar, André, mas se Deus é o regente de tudo isto, por que Ele permite que nós tenhamos esta briga, literalmente esta guerra por espaço entre o bem e o mal, o certo e o equivocado? Deus deu o livre-arbítrio. O que nós vamos fazer dEle é por nossa conta. Se eu vou me tornar um refém de pensamentos inferiores e um agente da propagação do mal, eu vou ter responsabilidade nisso. Mas a grande maioria das pessoas que trabalham nessa fileira não estão nem aí para as leis divinas. Se eles vão ser penalizados numa vida futura, se eles vão sofrer, eles não estão nem aí. Eles estão preocupados em cumprir com a missão que lhes for adada. Então, é muito sério nós fazermos esta análise. Às vezes, no meio espírita, nós estamos vendo a situação de um modo muito superficial. Então, a maternidade tem um papel singular. Quando uma mãe consegue, mesmo a criança trazendo ímpetos, a bebida, a sensualidade, a cumilança, ou mesmo já demonstrando uma certa afinidade com o crime, lidando com uma arma, mesmo que de brinquedo. Se uma mãe consegue, e um pai, é evidente, com muito amor, até os 7, 8 anos de idade, introduzir na cabeça daquela criança valores morais com amor e com carinho, pode ocorrer daquela criança similar isto para ela. E na hora que ela demonstrar quem ela é verdadeiramente, isso tem um impacto. Não digo que isto anularia todo o equívoco que aquele espírito traz no seu ser. Mas diria, sim, que isso poderia ajudar e muito naquela encarnação para a criança. Então, o amor e o carinho são os maiores ingredientes que o pai e a mãe, a mãe e o pai, poderiam dar para a criança. Educar, sim, com energia, sim, sim, não, não, mas com amor. Ser enérgico, ser firme, muitas vezes é um pouco duro para a criança aprender, mas com amor. Sempre com o objetivo de ensinar, não de punir simplesmente por punir. Encerra André Luiz nos dizendo, Ao filtro do amor que lhes verte no seio, deve o plano terrestre, o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual para o reino de Deus, se ergue entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores que façam os suplícios impostos à vossa frente, não recusai vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos no peito. Não surge o berço de vosso coração por acaso, mantende-vos assim vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes, se poais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todos vós sereis amparados e sustentados pela bênção do amor eterno, sempre que machardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Mensagem ditada por André Luiz. Aqui ele remonta, o espírito amigo, no final, a importância de nós estarmos em paz conosco e com Deus. É isso que eu acho bonito na literatura espírita. A literatura espírita procura sempre mostrar o outro lado da divina providência, que às vezes nós olhamos com aquele olhar sempre na condição de vítima, nunca na condição de quem deu o primeiro passo para que tudo que nós estamos passando de equivocado se desenrolasse ao nosso lado. Deus, na condição de um pai, de um amigo amoroso, terno, que nos trata sempre com muito carinho, é verdade, às vezes eu não o trato com carinho, às vezes eu não o trato com respeito, mas Deus não está preocupado com as minhas criancices. Deus nos ama, eu tendo maturidade ou não, eu fazendo birra ou não, eu aceitando ou não. E é isto, é esta reconciliação perante a sua lei que nos facilita abrir as portas à felicidade, porque assim que eu desarmar da justificativa, da interrogação, da queixa sistemática, eu passo a ver com outro olhar, com um olhar mais doce para a vida, já que ao nosso de redor tem tantas coisas bonitas que merecem da nossa parte atenção, carinho, um olhar tênue, um olhar terno, um olhar carinhoso. É este o convite da maternidade. Mães, pais que estão me assistindo nesse momento, não percamos a oportunidade, não deixemos com que a correria do dia, com que os afazeres, com que as preocupações profissionais falem alto. Trabalhemos sim, se podemos dar uma vida melhor aos nossos filhos, a nós mesmos, vamos dar, mas reserve um tempo a amar, a educar com os seus gestos, a educar com a sua conduta, a educar com os seus pensamentos. Evangelize o teu filho com amor, com carinho, com disciplina sim, para que a vida não venha a ensiná-lo de um modo mais duro e mais rude. Estamos encerrando o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e um beijo no coração de todos. Até semana que vem.